Mulher, eu costumava ser sua inimiga. Eu competia com você. Eu te julgava, mas sorria na sua frente. Mas falava mal de você nas suas costas. Eu tinha ciúme de você. Me desculpe, tempo muito. Estou despeitando? Para quem eu sou? É tarde para dizer isto. Mas os meus olhos estão se abrindo agora. Da mesma forma que eu aprendi como me aceitar e me amar. Aprendi a te aceitar e a te amar também. Eu amo você. Eu sou linda e sábio. Poderosa. E eu estou aqui para algo maior. E muito maior. E você também, minha irmã. E essa é minha promessa para você. De enxergar você e de te ouvir. Te respeitar e te empoderar. Confiar em você. E peço que você possa confiar em mim. Porque eu sempre estarei ao seu lado. Para te apoiar exatamente com você. Por todas que se foram. Por todas que virão. Agora é o momento feminino para se elevar. Sem raiva e sem culpa. Mas em harmonia e unidade. Para curar a visão. Renovar a confiança. Empoderar umas às outras. Então poderemos nascer em um novo mundo. Além de fronteiras, política e crença religiosa. Todas nós temos as mesmas esperanças e sonhos. Todas nós somos merecedoras pelo amor. Esse é o meu voto e juramento para você. Fecha a você. Junte a mim. E tome esse juramento como seu. Nós somos mulheres unificando todas as tradições e nações. Defendendo uma luz, um perdão e compaixão. Transformando a nós mesmas e transformando o mundo. Juntas. Pois juntas podemos mais. A gente se vê em um novo mundo.